Oi gente, um momento de luto para os amantes do cinema. Morreu a atriz Mary Alice, ela que viveu o oráculo no filme sensacional Matrix Revolution de 2003. Bom, como esqueci, muita gente é amante desse filme, assim como eu, um dos filmes inesquecíveis da história do cinema. Ela foi encontrada morta em sua casa em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, a causa da morte ainda não foi identificada. Mary Alice tinha 86 anos. Após começar a carreira nos palcos, também trabalhou na TV e no cinema, ela chegou a ganhar o prêmio Tony, o principal do teatro americano, em 1987, pela atuação nas peças Friends e, em 1993, venceu o Emmy por seu trabalho em Alphi, UAE. No cinema, esteve em filmes como Tempos de Despertar, 1990, com Robin Williams e Robert De Niro e também Malcolm X, em 1992, com o desenho Washington. Claro que muita gente está de luto nesse momento, já que ela era considerada uma grande atriz do mundo inteiro. Toque Social, notícias.